Boa tarde, vamos continuar com as nossas aulas aqui. Hoje nós vamos dar uma olhada na música 21, do livro Leila Fletcher 1. Um comentário antes de começar a música, vocês podem ver aqui o escrito primo, o primeiro, ou a parte principal, digamos assim, o piano 1, digamos. Isso tem a ver com a página anterior, está vendo esse duet aqui, o segundo, o segundo, para o professor ou outro aluno mais avançado. Essa partitura aqui não é para vocês estudarem, é só para vocês entenderem a interação dessa partitura com a música da página seguinte. Observe que aqui, ambas as mãos, right hand mão direita e left hand mão esquerda, vão tocar só na clave de fá. Aí a música seguiria. É porque isso, caso a gente estivesse em aula presencial, eu poderia pôr um aluno mais avançado para tocar essa parte aqui. Está vendo? Tudo em clave de fá, mas para ser tocado com duas mãos. Está vendo? Enquanto um aluno mais avançado tocaria essa parte, porque ele é mais difícil, um outro aluno mais iniciante tocaria essa parte aqui, do dueto. Talvez no futuro, quando a gente puder ter alvo presencial, a gente faça isso. Agora vamos analisar aqui. Essa música vai ter mais de uma posição de mão, ou seja, você vai começar com uma posição, que está proposta ali, e no decorrer da música você vai ter que mover a mão. Então ela tem esse pequeno desafio aí. A mudança de posição da mão já aconteceu na música anterior, que a gente fazia isso, só que a gente não precisava voltar. Nessa música não, a gente vai mudar de posição e vai ter que voltar. Então tem esse desafio a mais. Vamos começar falando o nome das notas, ok? Só até aqui. Essa nota aqui, que pode ser talvez nova para alguns, essa nota, observa que ela está próxima de uma nota que a gente já conhece. A gente já conhece uma nota que estaria aqui na segunda linha, que é a nota Sol. Quando a gente coloca essa posição padrão aqui, ela fica no dedo quinto, a nota Sol. E essa nota aqui, ela está acima da segunda linha. A nota Sol, ela fica na segunda linha. Então essa aqui é uma nota logo acima do Sol. Então esse é o Sol. Essa nota aqui que está no segundo espaço, né? Primeiro espaço, segundo espaço, é a nota Lá. A nota imediatamente acima do Sol. Lembrando que caminhar para a direita é subir, caminhar para a esquerda é descer. E tem um outro detalhe aqui, ó. Você vai fazer essa nota Lá com o que dedo? Com o dedo 3. Quando você tiver um número em cima do outro, 1 e 3, o número de baixo, pega a nota de baixo. O número de cima, pega a nota de cima. Então, na verdade, você começou a música. Com o polegar no Dó. Só que vai chegar... Quando você terminar essa sessão aqui, ó. Né? Que é a sessão A. Você vai para o coro. Para o coro. Para o coro aqui. Você vai arrastar a mão toda até o dedo 1 alinhar com o Fá. Observa que a minha mão, ela não muda de posição. Ela não abre, tá? Nem contrai. Ela mantém a mesma posição. E ela só vai arrastando. Até chegar aqui. Ok? Então, não é tão difícil. É só você ficar prestando atenção no seu polegar. E arrastando ele até ele alinhar com a nota Fá. Ok? Que é essa nota aqui, ó. Quando o seu polegar alinhar com o Fá, se você mantiver a forma da mão, automaticamente o seu dedo médio vai alinhar com o Lá. Então, aí você pode fazer isso. Então, aqui você tem Fá e Lá e tem Pausa. Fá e Lá, Pausa. Esse compasso é uma cópia desse aqui. É uma repetição, né? Só muda o texto, mas para quem está tocando não faz diferença. Aí, aqui, olha só. É bem parecido com aqui, ó. Aqui você tem Fá e Lá e aqui. Vocês têm o mesmo dedo 1 e 3, tá vendo? Você pode ver que esse Fá, lá no espaço, né? No primeiro espaço, ele é uma nota logo acima dessa aqui. Essa aqui está na linha. Então, essa nota aqui é o meio, ó. Então, você estava assim. Enquanto você está aqui, ó. Você estava nessa forma. Aí, Pausa e toca de novo. E Pausa, toca de novo. Pausa, toca de novo. Quando você passa para esse sistema, você começa com Pausa. E é o tempo de você trazer a posição de cá para cá, nessa Pausa. E tocar. Tocar assim, ó. Mi e Sol. Aí, você vai fazer isso também, ó. Você vai Pausar e tocar. Pausar e tocar. Isso aqui. Você vai fazer isso por dois compassos, tá vendo? Esse compasso é idêntico a esse, nas notas, né? Quando você chega aqui, ó. Você vai repetir a mesma coisa que você fez aqui. Então, você estava aqui. Quando você chegar aqui na cabeça do compasso, você tem uma pausa. Então, você vai arrastar a forma dessa posição para essa posição. Lembrando que esse Dó aqui é o Dó central no meu piano, tá? O Dó 3. Dó central. Aí, você vai tocar o Fá e Lá novamente, ó. Por dois compassos, né? Alternando com pausas de um tempo. Quando você chega no penúltimo compasso, você... No primeiro tempo, você tem pausa, que é o momento de você, de novo, fazer isso aqui, ó. Você vai para o Mi Sol, ó. Esse Mi Sol aqui. Aí, depois, você tem uma pausa aqui, né? Você pode soltar o Mi Sol. Não tirar a mão do piano, tá? Só você soltar as teclas, ó. Mas manter a mão perto do piano e na posição. Quando você chegar aqui, ó. Você tem, ó. A nota Sol que está aqui em cima é a mesma. Então, o Dó 3, ele vai continuar na nota Sol. Só que aqui, ó. Tá vendo o dedo 1, ó. No Mi? Aqui, você não tem mais o dedo 1. E a nota Mi subiu para a nota Fá. Então, você vai fazer isso, tá? Então, nesse compasso aqui, ó. Nesse penúltimo, você começa com pausa. Aí, tem o Mi Sol. Aí, tem outra pausa. E você tem o Fá Sol. Ok? Quando você chega no último compasso, você volta para o Mi Sol. Você tem uma pausa. E depois, tem o Mi Sol. E, imediatamente, você toca Mi Sol de novo. Sem ter uma pausa para intercalar. Então, cuidado nesse último compasso para você não tocar ele igual a esse. Apesar de ele ser bem parecido, dizer a nota Mi Sol, ó. Só que aqui, você tem no primeiro tempo pausa. No segundo, toca. No terceiro tempo pausa. No quarto tempo toca. Aqui, não. Você pausa no primeiro. Toca no segundo. E, em seguida, no terceiro. Sem pausa entre eles. E, no final, você pausa novamente. Ok? Uma coisa que você deve fazer depois de ter reconhecido as notas, ter falado várias vezes o nome das notas, é a tal da leitura métrica. Ok? Eu vou fazer aqui a leitura métrica. Lembrando, a leitura métrica, você tem que falar o nome da nota de acordo com a duração dela. Então, você tem os valores aqui de um tempo. Aqui, você tem dois tempos. Aí, volta a ser todo mundo de um tempo. Aí, dois tempos, dois tempos. Aqui, você tem que ter cuidado com as pausas. Eu vou fazer essa leitura métrica. E, quando eu tiver uma nota em cima da outra, como é o caso, não tem como pronunciar as duas ao mesmo tempo. Eu vou falar só a nota de cima, como eu já expliquei nas aulas anteriores, a tal da linha de regência. A nota que soa mais, que é o mais importante, você vai dar preferência na hora da leitura métrica. Está vendo esse monte de espaço vazio aqui? A rigor, deveria ter pausas. A rigor, deveria ter pausas, mas a autora, por alguma razão, preferiu não colocar. Mas deveria ter pausas desenhadas aqui. Como a gente viu, por exemplo, aqui. As pausas todas escritas. Nos próximos livros, que já são livros para alunos que já têm alguma experiência, que tiveram experiência com o primeiro livro, eu acredito que ela vai por todas as pausas. Na altura, vai ter posto todas as pausas. Vamos lá, então, aqui. Quatro tempos, não é isso? Um, dois, três, quatro. Do, do, re, mi, do, mi, re, sol. Do, do, re, mi, do, si, sol. Do, do, re, mi, fa, mi, re, do. Do, si, sol, lá, si, do, do. Lá, pausas. Lá, pausas. Lá, pausas. Lá, pausas. Sol, pausas. Sol, pausas. Sol, pausas. Sol, pausas. Lá, pausas. Lá, pausas. Lá, pausas. Lá, pausas. Sol, pausas. Sol, pausas. Sol, sol, pausas. ok vamos dar uma olhada na posição de mão esquerda vamos ver se tem alguma novidade aqui a mão esquerda só vai começar a trabalhar aqui no quarto tempo do segundo compasso e a aparição da mão esquerda aqui ele está dizendo dedo 4 na linha suplementar superior abaixo do dó, ou seja acima da quentaria anterior si cortado na quinta linha tem o lá e abaixo do lá nós temos o sol então se você colocar o polegar no dó aqui ele não disse o dedo 1 para o dó não falou, mas como eu já informei antes quando não tem nenhuma informação extra você vai sempre presumir que a posição da mão é essa aqui fechada assim não vai presumir que ela está aberta vai presumir que ela está assim então a mão esquerda um, dois, três, sol, dó, dó está vendo que aqui não tem nada deveria estar escrito pausa aqui mas como não tem nada você passa para a mão direita e não faz nada na esquerda fica só esperando então aqui os três primeiros tempos na esquerda estão vazios então você vai contar um, dois, três de pausa começa no quatro pausa, pausa um, dois, três de pausa pausa, 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 pausa já vimos aí toda a parte de mão esquerda vamos ver a parte de mão direita a mão direita ela vai trabalhar bem mais e a posição é a posição padrão que a gente aprendeu lá desde o início polegar no dó central e cada dedo pegando a próxima tecla bem, eu vou tocar as duas mãos agora porque a parte de mão direita vai a música inteira e em muitos momentos ela fica em silêncio selas anh eu vou ficar em silêncio eu vou ficar em silêncio zoom